Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Tô começando esse vídeo aqui agora com vocês, sentada, né? Vem aqui pra gente conversar um pouco, né? Porque eu queria contar aqui um pouco da minha história pra vocês. Vocês até hoje têm pessoas que não sabem, né? Mas eu já falei, tem algumas coisas que eu já falei aqui no canal. Mas, como eu digo pra vocês, os vídeos que a gente faz sentado, falando, são os vídeos onde a gente fala coisas que vocês querem saber. Mas, na maioria das vezes, não é todo mundo que assiste, né? Até o final. Então, aí perde um monte de coisa, né? Mas, eu falei, vou sentar, conversar um pouquinho com vocês. Sei que vocês gostam. E, é isso. Deixa bastante like, se inscreva aqui, ó. Se não for inscrito ainda, e me siga no Instagram, que fica sempre aparecendo aqui na tela. Tem pessoas que, até hoje, falam assim pra mim. Ah, seu nome é Maria Luísa. É Maria Rita, Maria não sei o quê, Maria isso, Maria aquilo. Gente, eu já falei aqui com vocês. Meu nome é Maria Lúcia, tá bom? Então, assim, é... Por isso, é Malu, né? Maria Lúcia, né? Quando eu comecei a vender linguiça, na caixa, que eu sempre levo uma caixa branca, com os negócios lotados de vermelho, tá escrito lá, Linguiças Caseiras da Malu. E foi aí que começou, né? Quando eu comecei a vender minhas linguiças na rua, eu coloquei assim na caixa. E todo mundo fala, Malu, pra lá, Malu, pra cá, Malu. Peraí, essa é Malu. E aí, quando eu fiz o canal, eu falei, ah, vou colocar a cantinho da Malu, né? Porque todo mundo já tava me chamando assim de Malu. Então, mas é Maria Lúcia, tá bom? Outra coisa é assim, quantos anos você tem, né? Eu tenho 46 anos, não tem problema nenhum em falar isso. Eu nasci no dia 11 de agosto de 1974, tá bom? E nasci no interior de Minas mesmo. Nasci numa cidadezinha chamada... Na verdade, eu nasci no interior dessa cidade, chamada Novo Cruzeiro, Minas Gerais. É... É interior mesmo. É, tem o arraialzinho, né? Cidadezinha pequenininha. E eu nasci na roça mesmo, porque eu não sei nem como que chama lá. Ah, vamos dizer que é na área rural, né? Acho que é assim. Nasci lá e vivi por lá até perto dos 12 anos de idade. Eu acho que quando eu vim pra cá, eu tava com 11 e completei 12 anos aqui, né? Em BH. E eu sou filha de camponeses, né? Acho que é camponeses que ainda fala, não sei. Pessoas que é de interior mesmo. Meu pai, minha mãe, são raízes assim de roça. Nasceu, viveu. Quase que até morrer na roça, né? Mas aí vocês entenderão mais pro final essa história. E nasci por lá, vivi a minha vida inteira, né? Trabalhando na roça, ajudando, na verdade, né? Porque eu, quando... Na roça, não sei. Hoje em dia, acho que as coisas até já mudaram. Deve que até por lá também, né? Já fazem uns 30 anos que eu moro aqui na cidade. Então, muita coisa já mudou por lá, né? Mas a gente já nascia e desde que eu me entendo por gente já trabalhava mesmo, né? Que na roça você ajuda numa coisa, ajuda em outra. Tem sempre muita coisa pra fazer. E não foi diferente comigo, não. Meu pai e minha mãe trabalhavam numa fazenda, né? Morava de agregado e trabalhava. Era arrendado, digamos assim, né? E até quando o moço da fazenda se esmou, porque meu pai começou a beber, né? Infelizmente, bebia muito e sim, chegou assim, meu pai era alcoólatra e aí o moço da fazenda não queria mais que a gente morasse lá, trabalhasse, porque tinha que render, né? Porque o pagamento pra gente morar lá era isso, era trabalhando, produzindo e dividindo a renda que dava no terreno. E infelizmente, chegou uma hora que só eu, a gente, né? Meus irmãos, minha mãe, porque meu pai já não tinha muito assim, né? As pessoas, o vício do álcool, vou falar do álcool porque eu, infelizmente, tive contato com esse vício, né? Dos outros demais, graças a Deus, eu nunca tive, então não sei falar, mas a pessoa, no caso do meu pai, perdeu responsabilidade, né? Você perde, assim, muita coisa, né? E aí acaba que minha mãe foi que tomou as rédeas, né? Da situação. E aí o moço que era dono já achou que a gente não tinha capacidade de produzir tanto pra dar lucro, né? Pra ele. E não quis mais que a gente morasse por lá. Foi aí que começou toda uma saga, né? Mesmo assim, a gente ficou por lá ainda um bom tempo morando, aí trabalhava na fazenda de um, aí começamos a trabalhar a dia ou empreitada, né? Trabalhavam numa fazenda, trabalhavam em outra, recebia ou em coisas, né? Comida ou em dinheiro pra comprar comida, sendo que a gente sempre produziu a nossa própria comida, né? Aí chegamos ao ponto de não ter mais como porque o moço não queria que a gente plantasse mais na terra dele, no caso, que é onde a gente morava, né? E aí ficamos muito tempo assim, ainda lá, né? Suportando porque a gente não tinha opção até o dia que meu pai bebeu muito mesmo, né? E começou a ter problemas assim de saúde mesmo. Entrou em coma alcoólatra, alcoólatra, né? Ficou acho que uns dois ou três dias desacordado sem só dava pra ver que respirava, mas mais nada. Foi aí que a gente levou ele pro médico, né? Pra socorrer porque a gente achou até que ele tava morrendo, não sei. Deram a criança ainda, né? Mas essa foi a impressão que eu trago até hoje. Criança sim, né? Já com 10, 11 anos você já tem uma noção, né? Mas aí levou pro hospital aí era um coma alcoólatra, alcoólico, sei lá como que fala, mas, né? De tanto beber entrou em coma. Aí foi lá na cidadezinha não tinha recursos assim, né? Pra poder tratar. E foi quando meus irmãos que já moravam meus irmãos mais velhos tanto que eu nem quando criança não tive muito contato com eles, né? Porque a diferença de idade somos em 10 irmãos, né? Então até chegar em mim já tinha tido vários maiores que já tinha até meus 2, 3 irmãos mais velhos já estavam morando aqui em BH aí quando aconteceu isso com ele aí trouxeram ele pra cá e daí pra cá ele foi ficando por aqui, né? Aí a gente ficou sozinha mesmo por lá a minha mãe, né? Comigo e com o resto dos meus irmãos mais mais velhos que eu outros mais novos, né? E aí a gente foi ficando até onde não deu mais foi que resolvemos vir, né? Na verdade eu vim primeiro minha cunhada minha chegou foi daqui pra lá lá tô precisando de alguém pra ficar com a minha filha, né? Que não que ela trabalhava fora e não tinha ninguém pra tomar conta da menina e tal aí eu vim vim pra ficar com ela fiquei um acho que menos de um ano morando com ela tomando conta da minha sobrinha no caso aí depois disso minha mãe veio com o resto dos meus irmãos, né? A gente ficou morando numa casinha bem pequena que a gente comprou em BH lá na na comunidade, né? Não tem problema nenhum em falar porque até hoje eu tenho parentes que moram lá e não tem problema nenhum gente morar em favela hoje em dia o povo fala que é comunidade é isso e aquilo aí a gente sempre soube que é favela mesmo, né? E é favela não tem por que ficar dando nome querendo, né? Melhorar parecendo que é feio morar em favela eu não acho não morei também muito tempo por lá e depois fui saindo é claro mas até hoje vou lá na casa da minha irmã e nunca tive problema nenhum morando nesse tipo de ambiente né? Digamos assim que é na favela e moramos por lá muito tempo até trabalhando fora que aí a minha cunhada não precisava mais que eu ficasse olhando a minha sobrinha já fui trabalhar em outras casas né? uma pessoa que precisa outra ali e aí a gente vai e fui começando a ir pra outras casas fora trabalhar também fazer a mesma coisa tomando conta de criança fazendo uma coisinha aqui outra ali, né? pra poder ajudar em casa porque nessa altura do campeonato meu pai já não além de ter ficado doente né? e veio pra cá que é uma coisa que totalmente fora da da realidade dele né? de trabalho de tudo então não contribuía mais com nada assim dentro de casa de questão de financeira né? e ficou um bom tempo sem beber mas infelizmente quem tem parente ou conhece alguém que é viciado né? sempre volta entre aspas né? muito difícil tem sim pessoas que eu também conheço que nunca mais bebeu que saiu totalmente do vício mas é difícil né? quem tem sabe que é difícil e precisa assim de muita força de vontade pra isso enfim mas ele não volta e meia ele voltava pra beber de novo foi quando a gente mesmo criança né? ainda tivemos que sair pra trabalhar mesmo né? então cada um ajudava do jeito que podia minha mãe também era sempre mais fácil né? olhar uma criança limpar uma casa enfim eram os serviços mais fáceis que tinham naquela época bom aí eu tô contando também pra vocês uma história bem resumida né? porque pensa a história é longa a gente não é né? tô resumindo pra não ter que né? muitos detalhes mas pra gente ter chegado aqui né? vir morar aqui na cidade nossa isso daí que eu contei pra vocês não é nem um texto né? de tudo que aconteceu mas enfim aí a minha mãe teve que tomar as rédeas né? da casa como ela já tava fazendo lá na roça e aí trabalhar fora a gente ajudava como podia né? que na época também era como a gente era criança tudo assim pagava um valor né? simbólico mais ou menos só pra ajudar mesmo pra gente levar um dinheirinho pra casa né? pra ajudar em casa e trabalhamos muito tempo assim eu minha irmã mais velha e o meu irmão mais velho também até que as outras meninas que eu tenho duas irmãs abaixo de mim começou também a trabalhar né? da mesma forma pra ajudar porque não é fácil morar na cidade né? quem vem da roça assim a gente tava acostumado a plantar nossa comida sobreviver com tudo que dava lá na terra né? e do nada chega aqui tem que pagar conta de água luz é água e luz né? que é o básico só também mais nada porque pra sobreviver aqui né? que a gente precisava e comida né? que era também mais cara e ainda pra cinco deixa eu ver uma dois três quatro cinco seis sete pessoas né? então assim que ainda que os meus outros irmãos no caso já tinham casado e do morar com a família deles né? mas mesmo assim deram em sete pessoas pra poder comer então imagina tinha que trabalhar muito aí diante de tudo isso foi uma luta né? muito grande é óbvio minha mãe também não tava acostumada com isso porque como eu disse pra vocês a vida inteira dela ela viveu na roça né? trabalhou e viveu do que deu na roça comida fartura né? do que na roça querendo ou não se você plantar né? e tiver coragem de trabalhar você consegue tirar seu sustento da terra né? e come bem vive bem diante de tudo que tem lá né? que a gente pode sobreviver por lá aí não tínhamos contato com televisão com nada assim então assim a gente vivia o que a gente era mesmo lá na roça né? mal escutava rádio então é bem isso a realidade aí do nada você vir pra uma cidade grande que assim parece que vai te engolir né? ela não não se adaptou não a gente teve que levar do jeito que deu né? mas ela não 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 gostou não ficou era nítido né? estampado na cara que ela não tava conseguindo se adaptar por aqui mas a gente não tinha outra opção até fomos vivendo morando numa casa com dois contos né? que era sala que era sala e cozinha e um quarto com banheiro foi assim que a gente viveu um bom tempo não me lembro quanto tempo viu? mas foi alguns anos trabalhando fora minha mãe também trabalhava fora óbvio né? já que meu pai quando às vezes ele até começava a trabalhar mas aí do nada começava a beber de novo e ninguém gostava né? dispensava porque tinha responsabilidade né? quem começa a beber assim aí não cumpre com os horários de trabalho enfim e era dispensado do trabalho por isso até pra chegar até onde eu vou começar agora foi muito tempo também trabalhando e meu pai com várias recaídas da bebida né? a gente ia ainda por cima além de beber muito né? ficava ainda violento sabe? então assim foi muita coisa mesmo que aconteceu nesse período inteiro até nos vimos com a minha mãe doente né? porque acho que de tanto sofrimento mesmo né? porque ter que dar conta de uma casa com seis filhos é no mínimo seis né? porque os outros quatro já tinham casado digamos assim e tava vivendo a vida deles mas tínhamos ainda né? éramos seis ainda pra ela dar conta porque mesmo que a gente fazia o que a gente podia trabalhando aqui trabalhando ali né? pra ajudar levar um dinheirinho pra casa mas ela se sentia né? ela era a dona da casa ela era quem tinha que dar conta da gente né? então assim a responsabilidade era muito mais dela a gente criança também a gente não liga pra nada né? acha que é tudo brincadeira enfim não leva aquele peso do que tá acontecendo assim pra vida né? agora ela como adulta como mãe como dona né? da situação com certeza ela absorveu muito mais todo o sofrimento que foi né? desse período inteiro até quando a gente viu que ela não tava bem mais sabe? foi foi ficando do nada qualquer coisinha ela tava muito cansada muito cansada parecia que tinha corrido uma maratona e daí começou a saga foi quando mesmo assim ela ainda tentava esconder né? porque ela não queria de jeito nenhum que a gente percebesse que ela não tava bem porque ela ainda achava que a gente precisava dela né? questão assim de botar comida em casa de tomar conta mesmo foi quando uma outra vez a gente pegou ela muito mal mesmo assim tentando disfarçar e levando ela pro médico aí pronto já era há 30 mais ou menos mais ou menos 30 e poucos anos atrás era muito grave o que ela teve né? porque hoje em dia eu conheço até muita gente que sai razoavelmente bem ou totalmente bem quando tem esse tipo de doença mas no caso dela naquela época que os recursos eram muito pouco né? tava começando ainda o avanço da medicina então pra ela foi muito grave e mesmo assim ela temosa né? como que é né? a pessoa nasceu na roça tava acostumada como diz dar burro em ponta de faca né? não ia se dobrar assim por causa de um na época eles falavam que era sopro no coração mas era problema de coração mesmo assim que eu não sei falava sopro mas deve ter até outro nome né? e quando a gente saia com ela pra ir daqui chegou ao ponto de várias idas e vindas ao médico né? chegou ao ponto de tipo ir daqui andar cem metros eu acho talvez e a pessoa tá assim muito ofegante mesmo andando nem correndo andando então é ia pro médico ficava alguns dias por lá voltava mas não respondia a única solução pra isso era operar mesmo ah não me lembro o nome da cirurgia que foram fazer sei que os médicos diziam que ela tava com umas válvulas do coração entupido né? que a gente tinha que passar um catéter lá assim na veia pra chegar até o coração pra desobstruir no caso né? não esqueci agora qual que é o nome que dão pra esse tipo de operação aí depois de muitas idas e vindas e não tinha remédio não adiantava não tinha uma resposta positiva de todo tratamento que ela fazia foi quando os médicos resolveram fazer tanto que era uma cirurgia muito grave né? naquela época hoje em dia é por isso que eu digo hoje em dia acho que nem tanto mais né? já bem mais tranquilo fazer mas naquela época era muito arriscado meu irmão mais velho teve que assinar um termo tudo assim né? pra poder fazer essa cirurgia e foi aí que infelizmente com 43 anos de idade ela não aguentou não aguentou a cirurgia e veio a falecer mas na época a gente não entendia de nada né? porque é simplesmente é você ir num dia visitar e tava aparentemente tudo bem ela tava até esperançosa né? que até que enfim ia fazer a cirurgia como era pelo SUS né? então assim não é você que decide ah faça não o médico depois de muito conversar muito isso muito aquilo resolveu fazer a cirurgia que era a única esperança digamos assim que tinha né? não sei no conversa deles na época né? pra época era só a cirurgia foi você sair hoje foi visitar e quando foi no outro dia chegou a notícia de que a pessoa faleceu né? então assim foi muito assim você perde o chão porque querendo ou não eu ainda era uma criança né? com apesar que a gente como eu disse a gente já trabalhava já tinha aprendido a se virar né? não morria de fome mais aí você se vê sem chão né? perdendo assim a sua referência de vida porque a gente se virava mas era com como que eu vou dizer assim com a força dela né? então quando você quando chegou a notícia eu tanto eu quanto a minha irmã mais nova que eu a gente com ela tinha uma ligação assim muito grande que assim a gente via ela chorando e não sabia nem porquê nem sabia porquê mas já chorava junto em silêncio né? digamos assim e eu me vi várias vezes inúmeras vezes rezando nas minhas orações e pedindo e implorando a Deus pra não deixar que ela morresse antes de mim porque era assim pra mim a perder a minha mãe era mesmo que morrer junto digamos assim mas aí quando acontecem essas coisas a gente vê que quanto Deus é incrível ele bota a gente de uma de pé de um jeito assim que você nem imaginaria que você poderia continuar né? que eu não conseguia ver a minha vida digamos assim depois se eu perdesse a minha mãe eu não conseguiria ver como que eu continuaria vivendo né? no entanto já fazem mais de 30 anos né? que ela se foi e eu tô aqui levando a minha vida né? a gente aprende né? não é fácil é óbvio né? no início a gente nossa demora um pouco pra poder aprender a caminhar de vez com as suas próprias pernas assim que eu não sei ela era era a nossa mãe e nosso pai né? minha pelo menos e acho que dos meus irmãos dessa faixa etária de idade também porque eu não tenho lembrança nenhuma do meu pai quando antes de ser alcoólatra né? e depois do álcool ele não quando não tava bebendo as lembranças que eu tenho dele é essa quando não tava bebendo era uma pessoa assim meu Deus da vontade pegava o colo mas bebia a hora que a gente via ele vindo assim já é que a gente via que ele tinha bebido pronto já era saber que nossa ia ser muito ruim então as lembranças basicamente que eu tenho dele são essas e não gosto agora ela ela era nosso pai e nossa mãe praticamente né? que a vida inteira carregou a gente nas costas a trancos e barranco mas não deixava cair então era assim aquela coisa da falta do desespero mesmo foi até quando Daniela nasceu né? alguns ainda alguns anos depois sabe? quando você nossa tudo que acontece você queria ali a sua mãe pra poder contar pra poder desabafar pra pedir ajuda pra contar sabe? mas aí depois disso a gente vai aprendendo lá e levando mesmo do jeito que dá e hoje o que eu sinto é simplesmente saudade mesmo né? eu lembro de tudo que a gente viveu mas enfim o que eu quero dizer pra vocês é que é isso só queria esclarecer porque tem pessoas que ainda falam assim ah por que você não fala dessa mãe não fala dos seus pais mas é isso que aconteceu eu não sabia nem que eu ia conseguir lembrar com tanta clareza assim tudo que eu consegui lembrar pra contar pra vocês porque a gente querendo ou não a gente vai tentando também não ficar lembrando né? acho que eu nunca contei assim essa história desse jeito que eu contei pra vocês porque toda vez que eu começo a contar não dá né? a gente acha que já superou né? mas acho que isso é uma coisa também que a gente fala que superou que tá tudo bem que agora sente saudade mas não dá ver no fundo no fundo né? sempre dói é claro mas é aí ela veio a falecer enfim e passado menos de um ano depois meu pai com os problemas de álcool né? continuados é teve também um derrame um derrame não sei se foi cerebral e veio falecer também ou seja assim que e ela faleceu logo depois eu perdi meu pai também aí ficamos eu minha irmã mais velha que eu um outro irmão meu mais velho que eram os seis no caso né? que estavam em casa era seis ou cinco acho que aí foi ficamos cinco né? eu minha irmã mais velha que eu e meu irmão mais velho e duas irmãs mais novas que eu e aí foi cada um começou a se virar mesmo né? como diz trabalhar fora como a gente sempre trabalhou tomando conta de uma criança aqui limpando uma casa ali pra poder manter a casa e pra gente sobreviver né? meus irmãos mais velhos claro estavam de fora apoiando e né? se precisasse de alguma coisa mas eles também tinham a família deles pra dar conta e a gente como já tinha nove, dez anos a minha irmã mais nova acho que já tava com uns nove, dez anos e aí fomos levando nossa vida cada um foi casar foi viver sua vida e fomos nos separando digamos assim né? cada um se virando do jeito que conseguiu e graças a Deus assim estamos vivos né? com as nossas famílias cada um todos temos hoje a nossa família que construímos né? fora de pai e mãe digamos assim e vamos aí levando nossa vida até hoje e tá tudo certo né? e é isso né? eu nem vim aqui contar essa história pra vocês pra mim fazer de vítima não porque eu nunca me achei coitadinha por isso não né? que eu acho que assim cada um já nasce com a sua história de vida traçada né? tem os pais que merecem ter tem a mãe que merecem ter né? como eu disse pra vocês do meu pai eu não tenho muito que falar assim em questão de convivência digamos assim por causa que infelizmente né? ele teve esse problema com o álcool que eu acho que assim quem tem problema com o álcool quem tem alguém da família que tem problema com o álcool sabe que não é fácil né? embora tenha várias maneiras né? tem pessoas que tem problema com o álcool mas cada um tem um comportamento diferente então com o meu pai eu não tenho assim pra dizer assim uma referência boa pra contar de pai não mas em compensação tive a mãe que né? valeu por pai e mãe então é a gente tem aquela a história que merece ter não é? então é essa a minha história e eu contei pra vocês resumidamente né? assim bem por alto mesmo porque se eu fosse falar de fato assim tudo que eu vivi a parte que eu me lembre né? porque ainda ficou pra trás coisas que com certeza não guardei na memória né? mas a parte que eu me lembro da minha história de vida até o falecimento da minha mãe nossa daria assim acho que uma novela com uns 500 capítulos mas é isso gente eu espero que vocês tenham entendido né? não tem pai não tem mãe perdi meus pais ainda quando eu ainda era muito nova tá bom? e é isso vou finalizar o vídeo com vocês por aqui espero muito que vocês tenham gostado me contem aqui qualquer história que vocês tenham pra contar da vida de vocês eu gosto muito também de ouvir né? de ler aqui nos comentários alguma história que você tenha que tenha te marcado bom gente é isso eu espero que vocês tenham gostado né? de ter acompanhado aqui comigo né? um pouquinho da minha história mas é isso se vocês quiserem saber alguma coisa que eu não tenha falado aqui né? tiver despertado alguma curiosidade em vocês é só me perguntar nos comentários tá bom? que eu venho aqui pra falar com vocês sem problema algum tá bom? e é isso mas fiquem com Deus Deus abençoe a cada um de vocês sempre muito obrigada pelo carinho de vocês muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo tchau 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 tchau